Fala galera, boa tarde a todos, bem-vindo ao canal de futebol, trazendo tudo sobre o futebol brasileiro e tudo sobre o seu time de coração. Vamos falar sobre o mercado da bola, mas antes disso peço para vocês o seu like, a sua inscrição, que ajuda demais a gente trazer mais vídeo e a gente trazer mais conteúdo. Cara, está bem interessante essa janela do Fluminense por um simples motivo. O Fernando Diniz já está acertado com o Fluminense, só que precisa que o Mário Bittencourt consiga a reeleição. Tudo isso indica que sim, o Mário Bittencourt conseguirá se reeleger e fechar com o Fernando Diniz. E aí tem alguns nomes dos calques na mesa do Fluminense. E um deles pode ser o Michael, jogador que quer voltar para o Brasil, quer jogar, quem sabe até mesmo no Rio de Janeiro. Diego, mas eu já ouvi vários boatos que ele quer jogar no Flamengo. Querer é uma coisa, poder é outra. O clube árabe quer liberar ele, mas mediante apagamento, um valor estipulado. E o Fluminense vai ter algumas vendas que vai dar uma encordada no cofre. E aí você tem a seguinte situação, você paga a conta ou você contrata jogadores pontuais. E o Fluminense disse, não vai ser 15 contratações, não vai ser 20 contratações, vai ser 5 contratações. E aí, aquelas pontuais, aquelas que realmente o cara vai pegar a camisa e vai jogar. E pegar a camisa e jogar é o Michael. Quero saber de vocês o que vocês acham dele. Deixem aí nos comentários o passado dele no Flamengo atrapalha algo. Deixem nos comentários também, mas não deixem de se inscrever no canal. Amanhã a gente vai trazer também muito sobre Copa do Mundo. É um canal que fala de futebol brasileiro, futebol internacional e sempre está ligado aí no Mercadão da Bola. Valeu, um ótimo domingo a todos, com muita paz, saúde e prosperidade. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Beijo grande, tamo junto, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!